Já estamos de volta com o seu estilo de vida, ainda conversando sobre os cuidados que nós devemos ter com os bebês. E a gente estava conversando aqui no intervalo sobre o andar mesmo, né? O tempo que a criança leva para andar, que algumas crianças têm um tempo diferente de outras. E a doutora fez uma comparação do andador bem interessante, que eu gostaria que repetisse para o público. Eu falei para ela que eu considero que dar um andador para a criança é como eu dar um carro para dirigir sem saber dirigir. O risco de acidente é imenso, muito. Até porque essa criança não sabe lidar ainda com aquele instrumento que você deu. De jeito nenhum. Mas em relação à idade, como essa mãe, por exemplo, muitas mães acreditam que tenham dúvida em relação à idade que a criança tem que andar. Existe uma idade máxima? A partir de quantos anos a gente deve se preocupar com aquela criança que não andou ainda? Assim, para se preocupar, eu acho que se até os 15 meses a criança não consegue andar solta, eu acho que deve ser avaliado. Mas como limite máximo 18 meses. Mas existe algum caso, assim, de ser questão de preguiça da criança? Porque tem gente que diz, né? Ele está com preguiça de andar. Isso é verdade? Ou pode ser que alguma coisa realmente esteja acontecendo? Falta de estímulo. A criança precisa ser estimulada. Vou dar um exemplo. Se eu entendo tudo que uma criança quer, sem ela precisar dizer nada, provavelmente a fala dessa criança vai atrasar. Entendeu? Por quê? Porque ela não recebe estímulo para ela falar. Então, todo ser humano precisa de um estímulo. E a gente chama estimulação essencial precoce. Em todas as maternidades, os pais recebem uma caderneta chamada caderneta da criança. Lá estão contidas as informações básicas que toda família tem que saber. E é triste constatar que muitas pessoas recebem essa caderneta e consideram ela como uma caderneta de vacinação, que ela se presta apenas para a vacinação. E muitas vezes eles chegam no consultório cheio de dúvidas que excluem a resposta contida nessa caderneta. Por favor, leiam essa caderneta. É muito importante. Ela tem um capítulo só sobre estimulação, de acordo com as faixas etárias da criança. Como é que eu vou brincar com ela? Como é que eu vou lidar com ela quando ela tiver seis meses? Quatro meses? Oito meses? Nove meses? Muitas vezes eu quero dizer sobre dentição. Lá tem um capítulo chamado Saúde Bucal. E, às vezes, estão em dúvida com relação à cor das férias do bebê. Então, lá tem um capítulo que mostra o que é normal e o que é anormal. Então, isso evita muitas, digamos assim, dúvidas, até sofrimento, que às vezes chegam desesperados no consultório por uma coisa que é assim, que não tem nada de mais. Mas esses conhecimentos básicos estão na caderneta. É importante ler essa caderneta. Em relação à higienização desse bebê, muitas mães têm medo do primeiro banho ou dos primeiros banhos. Em relação também ao ouvido, ele tem que ser higienizado? De que forma que a gente higieniza? De quanto em quanto tempo? Porque nem os adultos podem utilizar o cotonete muito profundo e todos os dias. Então, imagina com o bebê. É da mesma forma ou tem alguma diferença? Não se usa cotonete em crianças. O risco de perfuração do tímpano é grande. Então, a gente limpa o pavilhão auricular com a toalhinha, porque geralmente uma toalha é tipo fralda, né? Você é úmida e você faz a toalete lateralmente, todo dia na hora de baixo. Seria na parte de fora da orelha, né? Seria no que a gente chama pavilhão auricular, que é isso aqui. Não se introduz. Porque quando eu introduzo algum objeto no canal do ouvido, eu vou empurrar a cera. A cera foi feita para proteger o canal auditivo. No momento em que eu introduzo um cotonete, eu vou empurrar a cera lá para o fundo. Essa cera vai ficar retida lá. Ela vai ressecar. Imagine que tem muitas crianças que têm que fazer lavagem de ouvido, inclusive adulto também, por causa desse hábito inadequado de estar usando cotonete. Em relação à higienização do cordão umbilical, que a gente fica esperando para cair e tem mãe que acha que dói. Dói ou não dói? Aquilo ainda é parte da criança, mas não sente ou ainda sente? Não dói. Simplesmente porque ele não é enervado. Ele é uma gelatina. Só dói se tiver alguma coisa na pele em torno do umbigo. Por quê? Extremamente é enervado. Mas o coton umbilical, na realidade, não. A higiene é feita três vezes ao dia com o álcool a 70%. O álcool vai desidratar esse cordão e ele vai mumificar. Ele fica escuro e fica durinho e daí, em média, uns três a cinco dias, ele cai. Por que a gente precisa esperar ele cair? Ele não pode ser tirado de outra forma ou enfim. E ele tem que cair sozinho. Porque ele contém duas artérias e uma veia. Se eu cortar precocemente, vai sangrar. E muitas vezes ele cai e ainda eu tenho sangramento. Mas é uma coisa leve que não tem que fazer absolutamente nada. É normal, a gente já conversou sobre essa normalidade do bebê mamar muito. Mas é aquelas crianças que não tem, que não dizem, no senso comum, a gente costuma dizer que muitos não pegam o peito. Não gostam do peito da mãe ou alguma coisa acontece e não conseguem mamar do próprio leite que a mãe produz. E por que isso acontece? Por que algumas não produzem, inclusive, também? Olha, a mãe não produzir leite é uma coisa raríssima. Porque o leite começa a ser produzido a partir do terceiro trimestre da gestação. O primeiro leite que engana muita gente, ele é transparente. Ele não é branquinho como o leite da vaca. Ele se chama colostrum. Ele contém substâncias vivas que vão proteger o bebê. É muito importante. Ele também, uma vez ingerido, ele vai descolar aquelas fezes chamadas mecônio, que são fezes verde escura, quase negra, que está em todo o trato digestivo do bebê. Então, à medida que eu vou ingerir o colostrum, ele vai descolando o mecônio e vai forrando o tubo digestivo do bebê com uma substância chamada IGA secretora, que vai impedir que bactérias patogênicas penetrem no tubo digestivo e vai causar infecção no bebê. Ao mesmo tempo, ele alimenta, porque ele é mais rico em caloria do que o próprio leite branco. O leite branco, ele vai descer em torno do terceiro, no máximo, quinto dia. É fundamental que você coloque o seu bebê para sugar o seio, que é o estímulo que o bebê precisa para aumentar a produção do leite e para fazer o leite descer. Então, são dois hormônios que são liberados quando o bebê suga o seio materno. A prolactina, que é o hormônio da produção do leite, e a ocitocina, que é o hormônio que vai fazer com que células musculosas, vamos dizer assim, bombeiem o leite. O reflexo da ocitocina, o hormônio da ocitocina, ele passa pela medula espinhal. Se a mãe estiver nervosa, agitada, teve alguma contrariedade, ela pode bloquear a ação desse hormônio. Aí o leite pode não descer. O bebê vai sugar, não vai sair leite, porque está bloqueado o reflexo que vai levar o leite até o bebê. E aí ele vai ficar muito bravo. Aí pode ser a mãe, pode achar que ele não quer, mas não está saindo nada. O bebê não vai ficar sugando sem obter nada. Agora, quanto à história de que o bebê mama muito, vocês imaginam qual é o tamanho do estômago de um recém-nascido? Que quantidade de leite que cabe nesse estômago? Não é muita coisa, não. É em torno de 30 ml. E como o leite materno é o leite da própria espécie humana, ele é digerido rapidamente. E daqui a pouco, o bebê acaba de mamar, digerir, e daqui a pouco ele vai ter nova sensação de fome. Aí a gente tem que amamentar, como a gente diz, livre demanda. Quem comanda é o bebê. A mãe tem que ficar à disposição do bebê, assim como a cadela, deita, fica cochilando e os filhotes mamam a hora que quer. Ela não espreme o peito para ver se sai nada. Ela não fica olhando o relógio para saber o tempo. Então, deixem, eu sempre digo, deixem a natureza agir. Fica à disposição do bebê, deixa o bebê perto de você. Se você achou que ele quer mamar, coloque, não sei, sem se preocupar com o horário, com o tempo. Veja bem, as pessoas que vêm para lhe ajudar, por exemplo, elas devem cuidar da casa, da comida, da roupa. E, por favor, cuide você do seu bebê. Mesmo que você ache que você não tem condições. Comece. Ninguém pode completar uma caminhada sem dar os primeiros passos. Então, esses primeiros passos pertencem aos pais. Antes da gente ir para o intervalo, a Lorena Oliveira, lá do Macapá, perguntou assim, bebês podem se relacionar com animais domésticos, como cachorro e gato? Bom, eu acho um risco. O bebê pode fazer algum movimento que assuste o animal e ele vai ser mordido. Já, a gente já atendeu vários casos assim. Às vezes, tudo que um bebê pega, ele segura. Vai que ele segura o rabo do cachorro, o que vai acontecer? Ele vai ser mordido. Não acho que um bebê deva se relacionar com animais. E depois, lembre-se que esses animais, que animais são esses? Estão vacinados? Se não estão, é mais um risco que o bebê pode ter. Eles podem ter pulga, podem ter outros ácaros, que vai passar para o bebê. Mesmo que você diga, não, dou banho no cachorro todo dia e tal, mas você controla por onde o seu cachorro anda, onde ele põe as patas. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas, tenho consciência que excesso de higiene também é prejudicial. Mas, para um bebê do qual nós estamos falando, que é um bebê recém-nascido, não é isso? Não deve ter contato com animais. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já está de volta. E nós temos ainda perguntas dos telespectadores, perguntas que vocês mandam para a gente, que a gente com certeza vai responder. Se você quer fazer parte desse clube aí, dessas pessoas que estão mandando as suas dúvidas para a gente esclarecer, é só você mandar a perguntinha lá para o nosso WhatsApp, 981-114512. E aí 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 E aí